Fisicamente, como sabemos, todos quando temos um grande número de jogos para nós é preocupante e claro que tem que haver essa gestão no limite da capacidade física dos jogadores, ainda mais quando temos castigos associados, quando temos uma ou outra lesão associada, ainda temos que gerir com mais cuidado. Portanto, é trabalhar, gerir a carga física nos limites e foi uma semana, mais uma vez, boa da nossa parte, a preparar um jogo que vai ser muito difícil, com uma equipa que não está num momento bom, mas que quer dar a volta. Contudo, tivemos aqui a lição do jogo de Oliveirense em casa e, portanto, temos que estar preparados para estar muito bem, com as condições que forem, do relevado, do tempo, preparados para uma luta que vai ser muito difícil. Fizemos um jogo interessante enquanto equipa e um mau jogo individual. Eu disse isso aos jogadores durante esta semana, que precisamos de mais nível a nível, ao nível individual, porque ao nível individual não estivemos bem no jogo. Valeu-nos aquilo que é enquanto equipa e que estamos, efetivamente, fortes enquanto equipa, apesar do deslize que estivemos aqui em casa. Em situação normal, eu acredito que, nos pontos que temos, o justo seria ter mais dois pontos, que seria aquela vitória com o Cuvillan, o justo. Agora, a nível individual, não gostei do jogo. A nível coletivo, gostei muito do jogo. E foi um jogo que passou, tivemos as melhores ocasiões, que podíamos ter ganho, mas, para mim, isso é mesmo. Quando não podes ganhar, tens de pontuar. E a resposta foi excelente. Depois, num jogo menos conseguido, a resposta a nível de grupo foi, mais uma vez, excelente. A resposta física, também boa. E é para isso que nos preparamos desde o primeiro dia e que temos que, novamente, amanhã, dependendo das condições, do relevado, da chuva, não estar a chover, estar solo, o que quer que seja. Temos que estar presentes, dar uma melhor resposta a nível individual. Precisamos disso, destes jogadores que temos que, a nível individual, se mostrem e que deem uma resposta forte para amanhã com um jogo contra o fênso muito difícil. Isto é a segunda liga, isto não é. Vens dois, três jogos, perdes dois, três jogos e... Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque o nível é muito parecido, à exceção do Moreirense, que tem um nível, efetivamente, diferente. A nível individual e o Farense, mas o nível coletivo das equipas é muito semelhante. Uns com mais opções, outros com menos opções, é o futebol. E, portanto, tivemos a lição do Oliveirense. Tivemos a lição do Oliveirense, que é importantíssima, porque estás bem no jogo, estás muito bem no jogo, com oportunidades, mas estás sempre alerta. Sempre, sempre alerta. Não dá para adormecer. Um segundo a adormecer nesta liga torna-se perigoso. E o Trofense é uma equipa que tem muitos jogadores, inclusive também com experiência de primeira liga e de segunda liga, com muitos jogos. Uma equipa extremamente experiente. E, portanto, quer dar uma volta a uma situação. Agora, temos que nós dar a resposta certa. Tornamos-nos um pouco repetitivos, mas no bom sentido. Porque, efetivamente, quando a gente tem o que eu digo, às vezes, quando nós deixamos de alertar, é que é a mesma coisa que os jogadores. Quando uma pessoa deixa de falar com eles, é porque... É porque... Aí é que é mau sinal. E, portanto, esta gente que está aqui connosco é importantíssima. E precisamos, volto a dizer, precisamos ter um estádio forte a ajudar-nos. A ajudar-nos muito, porque é essencial para o jogo. Torna, complica a vida dentro do possível para quem vem cá jogar. Motiva a nossa malta, que tem que ir buscar essas forças, às vezes, onde já é difícil, mas que vai buscar fora. Portanto, ter os nossos adeptos, ter as famílias cá, é essencial. Contamos com todo para fazer aqui do João Cardoso cada vez mais um ambiente fortíssimo.